O vídeo com a marca escrita na testa foi compartilhado centenas de vezes. A família reconheceu o menor nas imagens. A mãe não teve coragem de assistir e está abalada com o que aconteceu. Eu recebi o vídeo, recebi a foto, não vi o vídeo porque eu não tive coragem. Eu só abri a foto e aquilo acabou comigo. Nunca se julga o livro pela capa e todo mundo está fazendo isso. Muita gente está fazendo isso. Usuário de drogas, o jovem assume ter ingerido apenas bebida alcoólica quando saiu de casa em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, dia 31 de maio. Durante uma semana, ninguém sabia onde ele estava. Datena, depois de ter sofrido a agressão, o adolescente saiu vagando sem rumo, completamente desorientado. Os familiares já estavam procurando por diversos bairros aqui da cidade. Depois de nove dias desaparecido, ele foi encontrado perdido perto da sua casa. Eu estava bêbado, estava fora de si, não lembrava de mais nada, só chorava. Quase entrou em depressão o moleque, não saiu de casa para nada, tem vergonha. Uma vaquinha na internet foi criada para arrecadar dinheiro para a remoção da tatuagem. O objetivo era conseguir 15 mil reais. O valor foi alcançado algumas horas depois. O jovem, que já passou por acompanhamento do Centro de Apoio Psicossocial, esteve em duas clínicas de reabilitação. Agora, quer o tratamento para se livrar das drogas. Não dá mais, eu fico na salida, eu estava morrendo. A bicicleta que estaria sendo furtada é do Ademilson, que perdeu parte de uma das pernas em um acidente no metrô quando era criança. A bicicleta é adaptada, mas estava quebrada. O homem não estava no local e achou errado o que Maicon Wesley Carvalho dos Reis, de 27 anos, e Ronildo Moreira de Araújo, de 29, fizeram com o jovem. É, ó, falar a verdade, meu. Acabaram com a vida do moleque, mano. O moleque não precisava ter feito isso com o moleque. Mano, isso aí foi mais do que uma barbaridade. Mesmo que o moleque seja um nóia, um qualquer, mas não merece isso daí. Exageraram. Exageraram é pouco, né? Sinceramente, eu estou dormindo ali que eu estou com o meu coração na mão, meu. Estou dormindo de um jeito que eu não... Uma coisa que eu não tenho nada a ver. Chego em casa, fico sabendo disso pelos vizinhos e tal. Nossa, meu, acabou comigo. Até aqui nesta pensão moravam o tatuador, o Maicon, e o vizinho dele, o Ronildo. Os dois teriam visto o adolescente descendo esta escada com a bicicleta. Eles acharam um absurdo, resolveram aplicar um corretivo no jovem. Foi então que eles trouxeram o menino até aqui, este local. Amarraram ele, colocaram ele aqui, fizeram a tatuagem e gravaram o vídeo. O proprietário da pensão disse que os dois homens estavam lá há algum tempo e que nunca tinham feito nada de errado. Como que eles eram? Eles nunca deram trabalho? Tranquilo, 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 sorrido idêntico, brincalhão, amigo para todo mundo, sorrido idêntico e ninguém esperava isso aí deles. O que o senhor acha de tudo isso ter acontecido na pensão do senhor? Foi um absurdo o que eles fizeram. Foi um absurdo, não me consideraram, não me consideraram. Para mim foi um absurdo, não precisava de fazer aquilo, entendeu? Chamasse a polícia, dessas de porrão, mandasse correr, chamasse a polícia. Para mim foi um absurdo. Os acusados foram presos preventivamente e devem responder por tortura.